Mini curso Interdição Parcial é Mais Legal, realizado no plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. À frente do auditório estão as palestrantes sentadas lado a lado, tendo ao fundo a logomarca com a inscrição do Conselho Nacional do Ministério Público. E ao lado da tela, os intérpretes da Libras. Simone Moura, José de Milson Júnior. A interdição de direitos sempre foi uma difícil decisão para as pessoas com deficiência intelectual, mental e seus familiares. A Convenção sobre Direitos de Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas afirma que todas as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal e igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Indica aos países que a ratificaram que assegurem medidas eficazes para o verdadeiro exercício da capacidade civil. Trata tais medidas como apoio ou salvaguarda, voltadas para a proteção do direito à vontade e autonomia da pessoa eventualmente interditada. O objetivo do mini curso, assim como da cartilha que compõe a campanha Interdição Parcial é Mais Legal, do Conselho Nacional do Ministério Público, é orientar principalmente as pessoas que não são da área jurídica, visando a dar-lhes a confiança caso necessitem optar pela interdição. Serve também para incentivar e sensibilizar os profissionais da área jurídica a utilizar a interdição parcial como regra, evitando a interdição total de direitos. Organizamos este mini curso em três etapas. A primeira diz respeito à convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e sua repercussão em nosso sistema da curatela. A segunda etapa tratará do processo judicial da curatela que leva à interdição da pessoa e, por último, o conteúdo da cartilha que compõe a campanha do Conselho Nacional do Ministério Público pela Interdição Parcial é Mais Legal. A Convenção, o primeiro tratado internado de direitos humanos do século XXI, tem como foco a pessoa com deficiência e sua inclusão social. Isto com independência e autonomia, duas palavras importantíssimas em se tratando exatamente da dignidade da pessoa com deficiência. Ela estabelece e consolida direitos como da não discriminação, da acessibilidade, da educação, saúde e tantos outros. A Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência tem o propósito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. Depois de um processo de quatro anos, em 2006, foi aprovado o seu texto na Organização Nacional, na Organização das Nações Unidas, na ONU. Dentre as importâncias e consequências que essa Convenção trouxe, tem a visibilidade que foi dada para a pessoa com deficiência e isso vai repercutir, inclusive, na garantia de políticas públicas e na mudança legislativa nos países que a adotaram. Destaca-se na elaboração da Convenção a participação dos Estados e também de entidades não governamentais representativas de pessoas com deficiência que deram legitimidade a todo o processo e também trouxeram, puderam contribuir com a principal violação dos seus direitos. Vê-se que a Convenção possui uma perspectiva tanto de direitos humanos, em suas diversas categorias civil, política, econômica, social e cultural, e a não discriminação, ao mesmo tempo em que estabelece obrigações na formulação de políticas públicas para aqueles Estados que adotarem, como já foi dito. Com isso, os Estados e os agentes de desenvolvimento devem adotar medidas para a existência de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e também garantir que toda e qualquer política pública a ser desenvolvida e implementada contemple também os princípios dessa Convenção, garantindo a participação das pessoas com deficiência com a devida consulta, qualquer que seja essa política. Então, não é só naquelas políticas voltadas para a garantia de direitos da pessoa com deficiência que deve ter a participação dessas pessoas e deve ser lembrada a existência dessas pessoas, mas na adoção e na formulação de toda e qualquer política pública. Tamanha a preocupação do referido documento internacional em dar visibilidade às questões voltadas à pessoa com deficiência, garantindo-lhes a igualdade de oportunidades com as demais pessoas, que no seu preâmbulo, na linha G, ressalta a importância de trazer questões relativas à deficiência ao centro das preocupações da sociedade, como parte integrante das estratégias relevantes de desenvolvimento sustentável. Externando também numa outra linha, na K, a preocupação pelo fato das pessoas com deficiência ainda enfrentarem barreiras contra a sua participação, o que isso não se admite na exclusão de pessoas em pleno século XXI. como membros iguais da sociedade e violações de seus direitos humanos em todas as partes do mundo. Nesse mesmo sentido, na linha O, quer dizer, uma terceira linha que trata sobre o tema, aparece a consideração de que as pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de participar ativamente das decisões relativas a programas e políticas, inclusive aos que lhe dizem respeito diretamente, sendo também, nos princípios da Convenção, a plena e efetiva participação em sua inclusão na sociedade. Então, é uma Convenção que aborda tanto a proteção contra a discriminação, como também traz ferramentas que facilitam o exercício e o gozo dos direitos específicos pelas pessoas com deficiência, tudo sob a ótica da não discriminação e, principalmente, da igualdade de oportunidades, ressaltando-se o valor que tem e a possibilidade de contribuição com a sociedade que as pessoas com deficiência também possuem. O objetivo maior dessa Convenção não seria, necessariamente, a criação de novos direitos, mas do que a ação de compromissos e ferramentas para a garantia do exercício dos direitos já existentes também pelas pessoas com deficiência com a devida igualdade de oportunidades. Essa Convenção, ela que trata sobre os direitos da pessoa com deficiência, ela conta com um preâmbulo e mais com 50 artigos. Ela trata a deficiência como um modelo social e não mais como um antigo modelo reabilitador, o que implica, inclusive, na adequação de muitas responsabilidades. O seu texto foi incorporado ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto Legislativo 186 de 2008, inclusive com o status de emenda constitucional pelo modo de sua aprovação, sendo promulgado por meio do Decreto 6.949 de 2009, implicando, necessariamente, na adoção de medidas legais administrativas e de qualquer outra natureza para realizar a ação de todos aqueles direitos lá contidos. E também na garantia da aplicação de seus princípios. Vale ressaltar, como forma importantíssima, na hora de se julgar, na hora de se garantir o apoio da coratela, que a Convenção, ela trouxe o conceito de uma discriminação por motivo de deficiência. E o que é essa discriminação por motivo de deficiência? Ela diz, Significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseado na deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, nos âmbitos políticos, econômico, social, cultural ou qualquer outro. Ou seja, na hora que se vai conferir o apoio da interdição à pessoa com deficiência que dela necessitar, tem que se verificar os limites desse apoio, para não estar o julgador incorrendo em um ato de discriminação contra a pessoa com deficiência. Essa é a grande alteração trazida pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, seguindo essa nossa concepção para o conhecimento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e assim podermos bem aplicar os seus fundamentos, os seus princípios e as obrigações que ela implica ao Estado que a ratificou, é importante que conheçamos pelo menos alguns dos seus artigos, não é, Rebeca? O primeiro artigo, obviamente, é aquele que trata do propósito da Convenção. E vejam que a Convenção, ela não tem um artigo dizendo conceitua-se, entende-se ou é pessoa com deficiência. Ela inicia colocando um propósito. Então, qual é o propósito dessa Convenção? Promover, proteger e assegurar o pleno exercício de direitos. E nesse mesmo artigo, um que trata do propósito, diz quem são as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Convenção trouxe para a nossa comunidade e, no nosso caso, para o mundo jurídico, uma concepção importante, que é a concepção do modelo social, não do modelo reabilitador ou médico, como colocou a doutora Rebeca no início. Esse modelo social, ele diz que os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as pessoas com deficiência podem ser impedidos, o seu usufruto, o seu desfrute e potencializados por conta do ambiente em que vivemos. Então, é este ambiente, são as condições ambientais, sejam elas arquitetônicas, das nossas ruas, das nossas cidades, dos nossos prédios públicos, dos nossos prédios de uso coletivo, sejam as dificuldades e as barreiras de comunicação. Por exemplo, se não tivéssemos aqui os nossos intérpretes da Libras interpretando o que estamos dizendo para a comunidade surda, nós estaríamos impedindo ou dificultando o acesso das pessoas surdas ao conteúdo deste minicurso. Então, a barreira da comunicação, ela é impeditiva para o usufruto desse direito, o uso desse direito, ou o desfrute desse direito, em igualdade de condições com todas as demais pessoas. No caso da pessoa surda, em igualdade de condições com as pessoas ouvintes. E uma outra barreira importante que compõe esse ambiente são as barreiras de atitudes. As barreiras que nós, integrantes dessa sociedade, seja de forma individual ou institucional, produzimos. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma barreira institucional. Se o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, ao tratar no âmbito da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais, ao tratar de todos os grupos, de todas as minorias que precisam ver realizados e concretizados os seus direitos, por exemplo, esquecer-se da pessoa com deficiência. Tendo, ou tendo, hoje, como temos, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, este caráter, esta omissão, pode ser por ação ou por emissão, mas neste caso, neste exemplo, esta omissão poderia ser considerada uma barreira atitudinal e institucional. Pois, muito bem, estas barreiras por ação e por omissão, elas também são levadas para o âmbito da administração pública quando dá do pensar, do realizar e do implementar políticas públicas. Quando as faz ou quando não as faz. Quando elas existem ou quando elas não existem. Então, é esse modo de pensar da Convenção, de interagir a pessoa com deficiência ao ambiente, é que é o grande diferencial de um modelo que vínhamos praticando. O modelo, o paradigma anterior, não pensava no ambiente. Pensava, isto sim, somente na pessoa. Evidenciava somente a pessoa. Agora é o contrário. Nós temos a pessoa como sujeito de direito e temos o ambiente que impede o exercício desses direitos. Pois, muito bem, é importante que se diga também que esse novo modelo social, ressalte-se, não coloca a pessoa com deficiência como a pessoa portadora de uma patologia ou de uma doença a ser curada. Isso é muito importante que se diga. Todos os mecanismos para que a pessoa interaja nesta sociedade, estes mecanismos que podem ser equipamentos de saúde, não podem ser vistos como equipamentos para a cura de uma patologia. são apoios, são elementos, são equipamentos facilitadores para que essa pessoa interaja na sociedade. Então, como vimos, o ambiente pode ou não agravar uma deficiência. Fazendo uma pesquisa, encontrei vários textos da academia citando uma fórmula muito interessante de Marcelo Medeiros, utilizado em 2005 em uma oficina de alianças para o desenvolvimento, inclusive na Nicarágua. Pois muito bem. Marcelo Medeiros teve uma sacada fundamental. Ele ilustra o conceito de deficiência numa fórmula matemática, indicando o impacto do ambiente sobre a funcionalidade do indivíduo. A limitação funcional da pessoa vezes o ambiente é igual à deficiência. Então, uma fórmula matemática. deficiência é igual limite funcional vezes ambiente. Então, se nós atribuirmos o valor zero para um ambiente sem nenhuma barreira e multiplicado por qualquer que seja o limite funcional da pessoa com deficiência, a deficiência terá como resultado zero. Então, se, por exemplo, a pessoa tiver uma limitação funcional 1 e o ambiente for zero, ou seja, livre de qualquer barreiras, obviamente que o resultado desta multiplicação será deficiência zero. Se, ao contrário, nós tivermos um ambiente cheio de obstáculos e que for atribuído, por exemplo, cinco, e a limitação funcional desta pessoa for também cinco, nós teremos um produto de 25. ou seja, a deficiência do indivíduo será potencializada, será agravada. Então, se este, que é o que almejamos, alcançar um ambiente livre de qualquer barreira, nós teremos, então, a limitação funcional do indivíduo mitigada e, consequentemente, a natureza de sua deficiência será zero, e não existirá. Pois, muito bem. Então, para bem compreendermos o que é este modelo social, este parâmetro novo trazido na Convenção, é bom lembrar que este novo modelo, este novo paradigma, ele já veio, já vem sendo utilizado no âmbito das Nações Unidas desde 1985. E ele só passou, ele só foi aprovado por resolução na ONU em 2001 na conhecida Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidades e Saúde, a CIF. Então, este termo, leia-se, explique-se melhor, esse termo, incapacidade, diz respeito às deficiências, abrange as deficiências, abrange as limitações de atividades ou restrições de participação na sociedade. Então, desde a sua primeira versão, lá em 1985, até a sua aprovação em 2001, é a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidades, ela vem sendo utilizada por diferentes países como uma ferramenta principalmente no planejamento dos sistemas de assistência social e do welfare, do sistema de previdência social. no Brasil, nós estamos já com dois modelos consolidados, um no Ministério do Desenvolvimento Social, que diz respeito ao benefício da prestação continuada, e, recentemente, um outro modelo introduzido no âmbito da previdência social, que está sob a validação, que trata da aposentadoria especial. Pois, muito bem. É bom que se diga também, é bom que se reflita também num outro elemento importante do artigo 1 da Convenção. Lembrem que quando lemos o conceito, vamos utilizar a palavra conceito, nós tratamos de duas deficiências físicas, duas naturezas de deficiência, além da física e da sensorial, que são as deficiências mental e intelectual. Então, esses dois termos merecem também a nossa atenção, porque, numa primeira leitura, pode parecer que eles poderiam indicar serem sinônimos, mental e intelectual. não são. São dois grupos diversos. E vou explicar por quê. A Sociedade Internacional do Movimento de Pessoas com Deficiência Intelectual, a partir de 2004, quando da realização do Congresso Sociedade Inclusiva, realizado pela Organização Panamericana de Saúde, a OPAS, e pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, elaborou a Declaração de Montreal sobre deficiência intelectual. E visava, nesse encontro, melhor designar as pessoas com deficiência intelectual. e excluí-la, retirá-las do termo mental. Isto para diferenciá-las da doença mental, que, no Brasil, chamamos de saúde mental. E, de forma incisiva, passaram a preferir a designação de deficiência intelectual. Então, foi este movimento, foi levado para o âmbito da ONU, para a discussão da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e, então, preferiu-se introduzir o termo intelectual para designar as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com déficit cognitivo. Já o termo deficiência mental está atrelado a um outro grupo de pessoas. Como disse, no Brasil, relaciona-se à saúde mental, e cujas categorias podem ser o transtorno global do desenvolvimento, que nós conhecemos o autismo, as síndromes, um exemplo delas, a síndrome de Asperger, o transtorno mental, inclusive aqueles transtornos relacionados ao trabalho. O Brasil, nessas discussões, junto à ONU, e por conta deste, respeitando, vale dizer, este processo de construção do movimento social de pessoas com deficiência e de saúde mental trata a deficiência e a saúde mental como públicos diferenciados. e assim levou essa discussão para o âmbito da Organização das Nações Unidas. E para não dificultar o processo de ratificação da ONU, da Convenção, digo, Pactuou, em conjunto com outros países, a manutenção do termo mental e a inclusão da expressão intelectual. Esta expressão intelectual, volto a dizer, refere-se a déficit cognitivo. Então, com isso, cada país em sintonia, em diálogo, em consulta com a sociedade civil, poderá decidir e regulamentar o conceito de deficiência mental. E é nessa fase que se encontram os órgãos da Administração Pública Federal, buscando, primeiro, dialogar, consultar e construir um regulamento, uma regra para esse novo grupo de pessoas identificados nesta concepção de deficiência mental. E os senhores perguntarão, bom, e como proceder? Já que a nossa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tem estado constitucional e, portanto, abrange toda esta gama de proteção, de promoção de direitos de todas as naturezas da deficiência, inclusive a deficiência mental, cujo grupo é este que acabamos de nos referir. Continuamos a utilizar o decreto 5296, de 2004, na caracterização das deficiências, mas é bom saber que já temos grupos tratando de pessoas com deficiência mental, seja no âmbito da saúde, do acesso à saúde, seja no âmbito da assistência social e da previdência social. Então, determinados grupos já estão tratando com este grupo diferenciado de pessoas com deficiência mental. Pois muito bem. Então, esperemos que esta conceituação esteja clara e já partimos para a melhor compreensão do Instituto da Curatela e desse marco do artigo 12, que a doutora Rebeca vai comentar, outros fundamentos importantes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e que se refletem no artigo 3 da Convenção. Este artigo 3, ele trata dos princípios que regem a Convenção. São eles importantíssimos para a solução lá no momento do processo judicial de interdição. O primeiro princípio, o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas com deficiência. em todo o percurso de uma leitura que se faça da Convenção, seja ela uma leitura simples ou uma leitura mais baseada em conceitos, em princípios, em obrigações e em sistema de interpretação e comparação de sistemas, em todo momento a Convenção vai tratar da autonomia e da independência da pessoa. São palavras-chave para a boa compreensão destes princípios que regem a Convenção. O segundo princípio, também extremamente importante, é o princípio da não discriminação. Nenhuma regra, nenhuma norma, nenhum regulamento considerada qualquer das hierarquias de qualquer sistema poderá discriminar a pessoa com deficiência. E mais, nenhum programa, nenhuma ação, nenhuma política pública poderá ser concebida excluindo ou omitindo a pessoa com deficiência. Um terceiro e importante princípio, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Então, a natureza da deficiência compõe esta diversidade humana e este caráter intrínseco da humanidade que é ser diferente. Somos diferentes uns dos outros. Individualmente e coletivamente. Outro princípio importante, a igualdade de oportunidades. Então, sempre que existir uma diferença, uma desvantagem, o princípio da igualdade de oportunidades deverá, não é que poderá, deverá ser introduzido para que possamos alcançar a efetiva igualdade. A acessibilidade que trata desta, vamos usar a palavra blindagem, que trata desta blindagem da pessoa em relação ao seu ambiente. este ambiente precisa estar plenamente acessível para que a pessoa com deficiência, como vimos lá no conceito matemático, para que a pessoa com deficiência e para que a deficiência seja considerada zero, não inexistente, mas em vantagem. a igualdade entre o homem e a mulher, a igualdade de gênero, e o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. Então, estes são princípios que fundamentam, que consolidam todo o arcabouço de previsão, de proteção e promoção de direitos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Outro artigo importante é o artigo 4, que trata das obrigações gerais. Estas obrigações gerais são voltadas para os Estados-membros, para os seus órgãos institucionalizados. Então, diz o artigo 4, adotar todas as medidas legislativas e administrativas de qualquer natureza para a realização dos direitos reconhecidos na Convenção. Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis e regulamentos, costumes e práticas vigentes que constituem discriminação contra a pessoa com deficiência. Neste ponto é que inserimos a curatela, que leva à interdição da pessoa. É urgente, é preemente, vamos conferir ao final, a modificação e eventual revogação do nosso sistema de curatela. Mas tem questões que nós podemos imediatamente transformar, que é a alteração do costume e a alteração da prática da concessão da curatela. levar em conta em todos os programas e políticas a proteção e a promoção dos direitos humanos da pessoa com deficiência. Lá no item D, assegurar que as autoridades públicas e as instituições atuem em conformidade com a presente Convenção. tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada. Não é preciso dizer mais nada. Precisamos, agora, identificar dentro do nosso sistema jurídico quais são as regras que estão em desacordo com a Convenção, e, naquilo que for possível, desde já, que é a nossa intenção com esta campanha interdição parcial e mais legal, rever, reescrever práticas e costumes no âmbito do processo judicial que leva à interdição. Artigo 12 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com deficiência que trata do reconhecimento igual perante a lei. O reconhecimento da igualdade das pessoas com deficiência perante a lei também decorre da aplicação de princípios como a igualdade de oportunidades, do respeito pela dignidade inerente à pessoa e também o da não discriminação. Trata-se do reconhecimento da capacidade jurídica também para o caso das pessoas com deficiência. Na realidade, esse artigo 12 é a grande mudança do paradigma que trouxe a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com deficiência, alterando qual é o sentido efetivo da ferramenta da curatela, que atualmente é encarado, atualmente é disposto como uma cessação da autonomia da vontade da pessoa com deficiência e pela Convenção, e que já deve ser desde logo implementado, ele trata, ele diz respeito à garantia de um apoio para que a pessoa com deficiência, preservada a sua possibilidade de fazer as opções, possa exercer a sua capacidade legal. Então, o disposto no artigo 12 da Convenção, ele reconhece exatamente a capacidade legal das pessoas com deficiência, mas ainda para situações em que pode fazer necessário algum tipo de intervenção de terceiros, como no caso do apoio do curador, como eu já falei, quando a pessoa possui alguma limitação ou restrição para tomar as suas próprias decisões, sendo imprescindível a autorização de tal ferramenta, mas a gente nunca podendo esquecer o grande propósito da Convenção que trata da autonomia e da independência da pessoa com deficiência. Então, o atual processo, essa era a grande angústia dos pais, o grande problema trazido às pessoas com deficiência, não há uma substituição da vontade da pessoa com deficiência, da vontade do interditado. Ao contrário, a Convenção trouxe exatamente o modelo de apoio ao exercício de tal autonomia. E aí vai ser importantíssima a escolha de quem vai ser esse curador, quem vai ser esse apoio à pessoa com deficiência. E aí também se ampliou muito a responsabilidade dessa pessoa, que vai ser de tratar de uma maneira muito clara, de uma maneira com que a pessoa com deficiência, ela possa entender as suas opções de escolha e possa efetivamente contribuir para essa escolha. Então, na hora que a Convenção trata da igualdade da capacidade legal, da capacidade jurídica entre as pessoas com e sem deficiência, ela está resgatando, ela está garantindo o quê? Nada mais, nada menos do que a igualdade de oportunidade com as demais pessoas. A igualdade da pessoa com deficiência também contribuir, também optar pela gestão, pelas suas escolhas, pelo modo de como ela vai poder trabalhar até mesmo naqueles processos que precisam de uma autonomia maior e respeitada às suas limitações. A grande mudança que foi trazida com o artigo 12 é a garantia, é a previsão de salvaguardas, exatamente para se garantir que não se produzam situações de abuso. E, finalmente, a norma também traz que, pelo menos numa perspectiva legal, todas as pessoas com deficiência têm acesso aos seus direitos patrimoniais básicos. essenciais para conseguir a igualdade de oportunidade com a sociedade. Aqui eu vou descrever o que é que diz o item 3 do artigo 12. O que é que ele trata? Os Estados partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. Então, o exercício de sua capacidade legal deve ser preservada. O que a pessoa com deficiência vai precisar é que ela seja apoiada exatamente nas suas tomadas de decisão. E, ainda no item 4, ele traz a convenção que aí é que está a previsão das salvaguardas, aí é que vai implicar numa adequação do nosso ordenamento jurídico, atualmente existente. Os Estados partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. E essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa. Sejam isentas de conflito de interesses e de influência indevida. Sejam proporcionais e apropriadas as circunstâncias dessa pessoa. Apliquem-se pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e os interesses das pessoas. Então, aqui, esse item, ele traz exatamente o leque de como deve ser trabalhado o processo de interdição. e as grandes alterações estão pelo menor tempo possível. Porque a pessoa com deficiência, ela pode continuar o seu processo de desenvolvimento. Pode ser a ela ampliada a sua autonomia e a sua independência e, com isso, haver uma diminuição da necessidade de apoio que vai ser dado pela interdição, pela curatela, pela figura dessa pessoa que vai apoiá-la em suas decisões. Outra coisa importantíssima, que é a questão de a pessoa, o curador, ele seja uma pessoa isenta de conflito de interesses e de influência indevida. Isso, na prática, é muito importante quando nós estamos ali, muitas vezes, diante de casos onde há um conflito de interesses, onde há uma briga, por exemplo, familiar, para ver quem é o curador de determinada pessoa e fica esse curador terminando, ele termina sendo vitimizado por essa disputa. Então, cabe ao ordenamento, aos integrantes, à justiça verificar se essa curatela está sendo realizada de uma forma isenta de interesses e de influência indevida. A questão, também, desse apoio, da determinação desse apoio, do reconhecimento da necessidade desse apoio ser proporcional e apropriada às circunstâncias dessa pessoa. Aí é que vai implicar no conhecimento efetivo das possibilidades da autonomia e da independência dessa pessoa para exatamente trazer quais vão ser aqueles atos que vai precisar de um apoio de um curador. O que mais? O período mais curto possível, exatamente diante dessa possibilidade de revisão que é trazido pela Convenção. E a gente precisa de mecanismos onde sejam reavaliadas as condições, como eu já falei, dessa autonomia e da independência da pessoa com deficiência para ver se ainda persiste aquela necessidade desse apoio a ser dado. Então, essa é a grande diferenciação trazida, a grande inovação trazida pelo artigo 12, que a gente vai sempre, nesse minicurso, estar se referindo a esse artigo 12 e complementando e aplicando em todas as nossas falas, tendo sempre como foco que ele veio exatamente ressaltar duas coisas. A possibilidade que tem a pessoa com deficiência, por mais que sejam suas limitações de expressão, que sejam suas limitações motoras. Então, há sempre em mente que a pessoa com deficiência tem potencialidades e, segundo, que é necessário um investimento na autonomia e na independência da pessoa com deficiência, até como uma forma de preservação de todos aqueles outros princípios de dignidade da pessoa humana, de igualdade de oportunidades, de não discriminação e de efetiva garantia de inclusão e participação da pessoa com deficiência na sociedade. O artigo 13 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência trata do acesso à justiça e complementa, arredonda o caráter trazido pelo artigo 12, que é o do reconhecimento da capacidade legal ou civil da pessoa com deficiência, que determina aos estados que ratificaram a Convenção assegurar o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive, mediante a provisão de adaptações processuais adequadas. Aqui, para justificar a necessidade de adaptação do processo de curatela. E no item 2, este importante artigo 13, ele trata do efetivo acesso à justiça, que Kazuo Otanabe, de forma muito própria, diz da necessidade de viabilizarmos o acesso à ordem jurídica justa, preocupando-se com o direito substancial, preocupando-se com a realidade social e assim ajustar todos esses procedimentos de acesso à justiça de maneira, e aqui cabe muito bem, de maneira a consolidar todos esses fundamentos, esses princípios, essas obrigações e o próprio artigo 12, que trata do reconhecimento da capacidade legal. E esse artigo 13, ele vai mais longe, ele não trata só do efetivo acesso à justiça, ele diz também da necessidade de promoção de capacitação apropriada de todos aqueles que trabalham na área da administração da justiça. Então, consideramos que com este artigo 13 há um fechamento próprio desta discussão da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência para servir de elementos para a discussão do nosso processo, do nosso Instituto da Curatela, do nosso processo judicial que leva à interdição da pessoa e que trataremos agora no módulo seguinte. Meu nome é Eugênia Gonzaga, eu sou Procuradora Regional da República do Ministério Público Federal. A nossa intenção com esse minicurso é divulgar e tentar fazer com que a interdição parcial seja adotada no Brasil pela comunidade jurídica como regra e não mais como uma possibilidade existente no nosso ordenamento jurídico e que é, de fato, muito pouco usada. A interdição, como ela é conhecida no Brasil, ela gera uma resistência muito grande por parte dos pais e até também por parte das pessoas que precisam desse instrumento, desse apoio legal. E por que isso acontece? Porque nós estamos, cada vez mais, conseguindo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, das pessoas que têm alguma questão de saúde mental, mesmo situações em que as pessoas não estão em instituições, fazem seus tratamentos, elas querem participar da vida civil, elas querem casar, elas querem ter uma conta em banco e se deparam com essa restrição legal da interdição. E, imediatamente, o que essas pessoas fazem ainda no Brasil, na prática, é acabar dizendo o seguinte, eu não quero ser interditada. E não fazem uso do Instituto da Interdição. Então, o que ocorre nessas situações? Ela acaba ficando sem nenhum apoio para gerir os seus bens e acaba ficando nas mãos, às vezes, de pessoas oportunistas e não têm uma verificação da regularidade daquilo. Porque, com a interdição, como a interdição é um processo judicial, existe um promotor de justiça ou promotora que acompanha o fato, existe a possibilidade de uma revisão periódica, de uma prestação de contas. Enfim, uma pessoa que foi nomeada para ser o curador de outro, por um juiz, normalmente é uma pessoa que vai exercer esse apoio com uma responsabilidade maior. E, no caso de ser uma pessoa com deficiência ou com alguma limitação que precisa desse apoio e não vai até a interdição, não vai até o judiciário, pode ser uma pessoa que acabe sendo lesada nos seus direitos e nas suas possibilidades. Bem, então, parece que nós estamos entre duas situações complicadas. Ou eu luto pela interdição do meu filho para garantir que ele tenha esse apoio jurídico na hora de gerir o seu patrimônio, ou, então, eu trabalho pela inclusão dele para ver se ele não vai precisar da interdição. O que nós queremos dizer com esse minicurso é que é possível uma via intermediária. E essa via intermediária já existia na legislação brasileira, pelo menos desde 2002, que é quando o novo Código Civil entrou em vigor. Mas, com a nova Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, essa possibilidade dessa terceira via que eu mencionei para vocês, dessa interdição apenas parcial e não total, ela ficou praticamente obrigatória. A interdição, como regra, ela não pode mais ser total, como, infelizmente, ainda é feito no Brasil. E por que essa é a regra? Conforme já foi dito aqui nos outros módulos, de acordo com o artigo 12 da Convenção, as pessoas com deficiência têm direito a igual reconhecimento perante a lei. Então, isso não é apenas uma afirmação bonita, é, de fato, dizer que as pessoas com deficiência devem gerir a sua vida. porém, nós sabemos que a deficiência é justamente uma situação que limita. Tem pessoas com déficit intelectual, por exemplo, que têm compreensão sobre vários aspectos, mas têm muita dificuldade em lidar com patrimônio, em lidar em tomar suas decisões. Elas precisam de um certo apoio. E é assim que a Convenção da ONU chama esse aparato que a pessoa com deficiência precisa para poder gerir a sua vida nesses aspectos civis. A Convenção da ONU chama de salvaguarda. Ela diz que todo o país que assinou a Convenção da ONU vai precisar de ter salvaguardas legais para o exercício dessa capacidade civil por parte das pessoas com deficiência. No Brasil, nós temos essa salvaguarda? Temos. Nada mais é do que a interdição. Mas, quando a gente faz a interdição total, ela acaba contrariando a Convenção da ONU. Porque, na interdição total, praticamente ficam aniquiladas as possibilidades de escolha da pessoa que foi interditada. Mas, quando a gente verifica que no Brasil essa interdição pode ser parcial, nós vamos ver que essa interdição parcial ela se coaduna direitinho com o que está na Convenção da ONU no seu artigo 12. Então, o nome ainda é muito questionado pelos familiares. Eu me deparo muitas vezes com as mães e elas dizem, mas poderia ter outro nome. Por que interdição? O nome ainda é esse, pela legislação brasileira, mas esse nome já tem um sinônimo, que é salvaguarda. Essa nova designação é que é uma das grandes novidades da Convenção da ONU. Bem, vamos agora, nesse bloco, nos ater à legislação interna. Por que nós dissemos que a legislação brasileira está compatível, de certo modo, com a Convenção da ONU? Nós não precisamos votar uma nova lei para definir o que seria essa chamada salvaguarda legal. Precisamos apenas de algumas adaptações, de uma reinterpretação do ordenamento jurídico. Mas nós precisamos, principalmente, de mudar a prática brasileira, de não se fazer a interdição total como regra, mas se fazer a chamada interdição parcial. Por que afirmamos que é possível, desde já, fazermos a interdição parcial? Se nós formos ao Código Civil, nós vamos encontrar nos artigos 3º e 4º as situações em que certas pessoas não têm total capacidade para os atos da vida civil. O que significa isso? Todo ser humano, toda pessoa, de acordo com o artigo 1º do Código Civil, de acordo com todo o nosso ordenamento jurídico, é sujeito de direitos. Só que nem toda pessoa consegue exercer esses direitos sozinha. Então, o melhor exemplo é de uma criança, o menor de 16 anos, a pessoa que tem menos de 16 anos. Essa pessoa não pode comprar e vender um imóvel, mesmo que ele, por exemplo, receba uma herança, ele não pode gerir sozinho aquele patrimônio porque ele não tem capacidade legal. O Código Civil chama essa pessoa que não tem nenhuma capacidade legal de absolutamente incapaz para os atos da vida civil. E o Código Civil também reconhece que tem certas pessoas que têm alguma capacidade legal, mas elas não têm uma capacidade legal completa. Elas têm uma capacidade limitada. E ele diz isso, então, no artigo 4º, onde ele trata das pessoas relativamente incapazes. Exemplo de um relativamente incapaz é o adolescente, a pessoa que tem entre 16 e 18 anos. ele já tem certo discernimento, ele já tem condições de gerir a sua vida civil de algum modo, mas ele ainda precisa de um apoio. Qual a grande diferença? Se eu não tenho 16 anos e eu vou, por exemplo, vender um imóvel que eu herdei do meu pai, eu não vou assinar nada. Quem vai assinar é o meu pai, é o meu representante legal. Mas se eu já tenho 16 anos e eu vou vender esse mesmo imóvel, eu assino e quem assina junto comigo é o meu responsável, é o meu pai, por exemplo, minha mãe, seja quem for o meu responsável legal. Então, eu já pratico junto os atos da vida civil, mas eu pratico esses atos de maneira apoiada. E é essa situação que a Convenção da ONU diz que nós temos que proporcionar para as pessoas com deficiência, de ter condição de praticar esses atos com apoio. Bem, o Código Civil, ele está totalmente adequado à Convenção da ONU? Não exatamente. Ele, nesses dois artigos que eu acabei de citar para vocês, ele tem uma nomenclatura muito imprópria. Uma nomenclatura que é inadequada até já para o ordenamento jurídico atual. Olha só. Ele ainda se refere aqui a, por exemplo, excepcionais para se referir às pessoas com deficiência intelectual. E, na verdade, todos nós sabemos que esse é um termo que já caiu em desuso há décadas, mas ainda está lá. Infelizmente, o Código Civil é novo, só que o projeto foi feito há muito tempo atrás. e houve até gestões no sentido de se tentar uma adequação da redação dele, mas isso acabou não sendo prioridade e o Código Civil hoje, ele tem aqui uma mistura muito grande dessas nomenclaturas. Então, quando vocês me perguntam, por exemplo, mas, Eugênia, a pessoa com deficiência intelectual está prevista exatamente em qual artigo do Código Civil? No artigo 3º ou no artigo 4º? Porque o artigo 3º faz referência às pessoas com enfermidade, deficiência mental. Depois, ele fala por qualquer causa transitória que não possa exprimir a sua vontade. Depois, no artigo 4º, ele vem falando nos excepcionais, nas pessoas sem completo discernimento. E eu vou responder o seguinte, as pessoas com deficiência mental ou intelectual estão previstas nos dois artigos do Código Civil, artigo 3º ou artigo 4º. Vai depender da situação que essa pessoa estiver no dia a dia. Se ela for absolutamente limitada, absolutamente incapaz de qualquer compreensão, de exprimir a sua vontade, nós estaremos diante do artigo 3º, do absolutamente incapaz, e apenas esse é que levaria a um decreto de interdição total. Mas a prática revela que as situações de pessoas, que as pessoas nessa situação de quase vida vegetativa é uma situação quase inexistente no campo da deficiência. por mais difícil que seja, por exemplo, uma síndrome de Down, uma síndrome que gere um atraso no desenvolvimento intelectual, são pessoas que têm compreensão, que têm escolhas, que têm desejos. Então, elas não poderiam jamais ser tomadas como esses seres absolutamente incapaz de qualquer nível de compreensão. Elas, em regra, estão nessa situação do artigo 4º, do relativamente incapaz. E, portanto, elas fazem jus à chamada interdição parcial. Como é que fica na prática uma pessoa apenas parcialmente interditada? A legislação brasileira é bastante ampla. Ela diz, nos casos de interdição parcial, que o juiz fixará na sentença os limites da curatela. Então, nós acabamos fazendo várias analogias, e vamos lá nos artigos 1767 seguintes do Código Civil, encontramos as disposições relativas à curatela, e simplesmente passamos a lê-las em conjunto com o que consta na Convenção da ONU. Então, se o Código Civil diz que o juiz assinará os limites da interdição, as possibilidades decorrentes mesmo após a interdição parcial, nós vamos na Convenção da ONU e encontramos o seguinte, qualquer tipo de salvaguarda, ela deve respeitar a vontade e as preferências da pessoa com deficiência, que seja isenta de conflito de interesses, que não tenha nenhuma influência indevida. A interdição precisa ser proporcional, apropriada às circunstâncias da pessoa e se aplique pelo período mais curto possível e seja submetida à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. No Brasil, nós temos a possibilidade de fazer a interdição exatamente nesses moldes. Porém, por exemplo, o curador pela legislação brasileira pode internar indefinidamente o seu curatelado. Isso, na nossa opinião, caiu após a Convenção da ONU. Esse curatelado precisa ser ouvido, essa decisão precisa ser apoiada, tomada em conjunto perante um promotor de justiça, de acordo com uma equipe multiprofissional, aspectos estes que a doutora Carolina vai abordar daqui a pouco durante o processo de interdição. Então, eu acho que a regra a ser entendida é essa. A interdição não pode ser absolutamente limitadora, ela tem que respeitar a vontade do curatelado. A pessoa nomeada como curador perante um juiz, perante uma promotoria de justiça, ela não tem mais esse poder absoluto de decidir indefinidamente o que a pessoa com deficiência vai fazer. Mesmo a pessoa com deficiência interditada, ela tem que ter preservado o seu direito de decidir. Meu nome é Ana Carolina Coutinho Ramalho Cavalcanti, sou promotora de justiça do Estado da Paraíba. Dando continuidade ao nosso módulo, vamos entrar agora no processo de interdição. Como bem lembrado anteriormente pela doutora Eugênia, a interdição é uma salvaguarda e, como tal, ela deve sempre preservar direitos e interesses dos incapazes. Em nosso ordenamento jurídico, o Código Civil de 2012 trouxe vários avanços nesse sentido e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência ratificou essa necessidade de se preservar a autonomia e os interesses da pessoa com deficiência. Quem são as pessoas que podem promover o processo de interdição? Bem, a ação de interdição pode ser promovida por pais ou tutores, pelo cônjuge ou pelo companheiro ou por qualquer parente e pelo Ministério Público. O Ministério Público poderá promover a interdição em caso de doença mental grave se não existirem ou não promoverem a interdição os pais, os tutores ou cônjuge, bem como qualquer parente, ou se existindo essas pessoas, elas forem incapazes. É importante mencionar que o Ministério Público ele terá legitimidade subsidiária nesses dois últimos casos, ou seja, quando existirem pais, cônjuges ou qualquer parente e que essas pessoas forem capazes e será concorrente no caso de doença mental grave. Bem, já na petição inicial, o autor ele deve mencionar a causa da incapacidade do interditando e indicar a pessoa que deve ser nomeada como curador ao final do processo. Quando o juiz ele aceita a inicial, ele cita o interditando para ser interrogado. Nesse interrogatório, o juiz ele deve estar assistido por uma equipe multiprofissional. Embora o Código de Processo Civil não contenha essa exigência, o Código Civil trouxe essa exigência e está também, essa exigência, ela tem respaldo no artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, o juiz ele deve estar amparado por especialistas na área da deficiência para que o acompanhe no interrogatório da pessoa com deficiência. E nesse interrogatório, ele deve buscar saber da pessoa que está sendo interrogada sobre sua vida, sobre seus interesses, sobre seus negócios, seus bens, para poder aferir o grau de deficiência dessa pessoa e, ao final, na sentença, estabelecer os limites da curatela. Bem, dando continuidade a isso, após esse interrogatório, o interditando, ele tem a possibilidade de impugnar o pedido inicial, certo? Então, ele deve estar sendo representado em juízo ou por um advogado que ele tenha constituído ou por um defensor público. Importante mencionar que, embora o Código diga que o Ministério Público deve representar o interditando em juízo, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque o Ministério Público, ele não pode representar ninguém em juízo. Então, quando o Ministério Público, ele não for o autor da ação de interdição, ele será o fiscal da lei dentro do processo de interdição, participando de todas as suas etapas, buscando sempre o cumprimento da lei e focando sempre na manutenção da autonomia e nos limites da curatela. Após o interrogatório, após, desculpe, após esse prazo da impugnação, o juiz, ele nomeará um perito, e esse perito analisará a pessoa que está sendo interditada, que se pretende interditar, para emitir um laudo que será apreciado pelo juiz. Após a emissão desse laudo e a juntada do mesmo no processo, o juiz marca a audiência de instrução em julgamento, tendo por objetivo a oitiva de testemunhas e, se for necessário, a oitiva do próprio perito. E, na mesma audiência, o juiz deve proferir a sua sentença de interdição, se for o caso, ou, se não for o caso da interdição, o juiz deve decretar que a pessoa tem plena capacidade e não deve ser interditada. Decretando-se a interdição, o juiz deve nomear um curador a um interditando. Terá preferência o cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato, e, na falta desses, deve ser nomeado o pai ou a mãe do interditando. Não existindo esses, ou sendo eles incapazes, nomeia-se um descendente que demonstrar maior aptidão para assumir o ônus, sendo que os descendentes mais próximos têm preferência aos mais remotos. Na falta de qualquer uma dessas pessoas, o curador deve ser nomeado por pessoa escolhida pelo próprio juiz. Lembrando sempre que o curador deve ser pessoa idônea e que tenha sempre em mente as necessidades e interesses do curatelado. Ele deve respeitar a autonomia do curatelado, buscando sempre os seus reais interesses, as suas preferências e necessidades. A sentença de interdição, ela produz efeito desde logo, embora esteja sujeita a recurso de apelação. Ela deve ser registrada no registro de pessoas naturais e publicada na imprensa local. Ela deve conter também os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Lembrando sempre, a interdição parcial, ela deve ser a regra, embora não seja, atualmente tenha sido a exceção em nossos tribunais, ela deve ser regra. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem status de emenda constitucional e, como tal, como norma constitucional, ela deve ser aplicada de imediato ao nosso ordenamento jurídico. Então, o Judiciário, o Ministério Público e a sociedade em geral deve ter em mente que se apliquem os limites da capacidade à pessoa interditanda, para que ela possa exercer, dentro das suas possibilidades, sua autonomia e sua vontade. Assim, quando pronunciada a interdição das pessoas relativamente incapazes, o juiz assinará esses limites da curatela. Podendo circunscrever-se essas restrições, há de, sem curador, o interditando não poder emprestar, transigir, daquitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar em geral os atos que não sejam de mera administração. Bem, a interdição, ela pode ser levantada a qualquer tempo. O juiz deve, inclusive, em sua sentença, fixar um prazo para que haja revisão da interdição. Porque sabemos que existe a possibilidade de desenvolvimento da pessoa interditada. Então, os limites da interdição, eles podem ser minorados ou até passar a inexistir. Então, deve haver temporariamente a revisão da interdição. E esse levantamento da interdição ou curatela pode ser feito pelo próprio curatelado, pelo próprio interdito, bem como pelo Ministério Público. Nesse processo de levantamento da interdição, o juiz deve novamente nomear um perito para com base no laudo pericial e, melhor dizendo, com base em uma equipe multiprofissional na área da deficiência, ele decida se os limites da curatela da interdição devem ou não ser modificados. Bem, basicamente, esse é o processo de interdição, lembrando, mais uma vez, a importância da interdição parcial como regra, protegendo-se os interesses e vontades da pessoa com deficiência. Iniciando o terceiro módulo do minicurso, trataremos de divulgar a cartilha Interdição Parcial e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, elaborada pelo Grupo de Trabalho 7, Pessoa com Deficiência, que compõe a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Vale dizer que ela está disponível a todos, inclusive para baixarem e editarem, se quiserem, no sítio eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Público, na janelinha Publicações, e visa a levar a comunidade brasileira como um todo, a comunidade jurídica, ao movimento de pessoas com deficiência e a todos os demais interessados sobre todos os passos relativos ao processo de interdição. Mas, sobretudo, enfocando este processo judicial da curatela e que leva à interdição da pessoa com deficiência, sob a ótica da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que, como todos vimos nos módulos anteriores, trouxe inovações importantes, sobretudo, na concepção do artigo 12, que trata da capacidade legal da pessoa com deficiência. interdição. A interdição é o nome que se dá ao processo judicial no qual um juiz analisa o nível de compreensão de uma pessoa adulta e decide se ela pode ou não praticar sozinha atos da vida civil ou se precisará de apoio para isso. As pessoas, a partir dos 18 anos, podem praticar sozinhas todos os atos da vida civil, tais como comprar e vender imóveis, casar, trabalhar, etc. Mas, se por algum motivo as pessoas com deficiência intelectual e mental com 18 anos ou mais não tiverem o discernimento necessário para praticar algum ato da vida civil, principalmente o que põe em risco as suas finanças, seu patrimônio, elas poderão ser interditadas e apoiadas nas decisões pelo curador. Quais os tipos de interdição e as suas diferenças? A interdição conhecida, mais conhecida no Brasil, é a interdição total. Isso até o novo Código Civil, cujo advento ocorreu em 2002. Então, a outra modalidade da interdição seria a interdição parcial. Como é que nós explicamos isso na cartilha? Antes da reforma do Código Civil, em 2002, a sentença de interdição era no sentido de impedir que as pessoas com deficiência intelectual e deficiência mental praticassem qualquer tipo de ato da vida civil, como votar ou até mesmo abrir uma conta em banco. Tudo que a pessoa com deficiência precisasse fazer teria que ser por meio de autorização e assinatura do seu curador. A partir de 2002, a lei passa a permitir a interdição parcial. É o que diz o artigo 1772 do Código Civil, ao afirmar que o juiz assinará, segundo o desenvolvimento cognitivo e o estado mental da pessoa, os limites da curatela e a responsabilidade do curador, que poderão resumir-se às restrições constantes do artigo 1782, tais como fazer empréstimos em bancos, assinar recibos de altos valores, vender, hipotecar, casar com comunhão total de bens, por exemplo. A lei, a lei civil brasileira, nesse ponto específico, aproxima-se da concepção da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que no artigo 12 reconhece às pessoas com deficiência a capacidade legal e diz que os apoios ou salvaguardas, como o caso da interdição, devem ser proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, com duração de tempo, o menor possível e sempre revistas. Essa, então, é a raiz da interdição parcial e que está de acordo com o Código Civil brasileiro. A interdição parcial está de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e com a legislação para a pátria? Como nós dissemos, a interdição parcial está totalmente de acordo com a Convenção. Aliás, se não houvesse esse artigo na lei brasileira dizendo que o juiz poderá assinar os limites da curatela, talvez nós precisássemos de uma revisão urgente no ordenamento jurídico brasileiro. Mas, dessa maneira mais aberta que constou no Código Civil, então, é possível dizer que essa interdição parcial está já prevista na nossa legislação, só que ela comporta algum reparo. E é o seguinte, o juiz, na decisão de interdição, ele deve tomar os seguintes cuidados. Mesmo decretando a interdição, a vontade e as preferências da pessoa com deficiência devem ser respeitadas. O processo de interdição deve ser livre de conflito de interesses entre a própria pessoa com deficiência e o seu curador e de qualquer tipo de influência indevida, que seja proporcional e apropriada às circunstâncias da pessoa com deficiência, se aplique pelo período mais curto possível e seja submetida à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. Isso é o que diz a Convenção da ONU e complementa o que consta da legislação brasileira. E, finalmente, quem é que está sujeito à interdição? O Brasil, no Código Civil, no seu artigo 1767, ele traz um rol das pessoas que estão sujeitas à interdição e, dentre elas, estão as pessoas com deficiência intelectual e com deficiência mental, que não têm completo discernimento ou não conseguem exprimir a sua vontade. Eu vou até evitar aqui de ler o artigo inteiro do Código Civil, mas ele traz aqui um rol de nomes como enfermidade, deficiência mental, excepcionais, pródigos, que nem são nomes, usualmente, aceitos pelos movimentos de pessoas com deficiência, mas é assim que está na legislação brasileira e, dentre todas essas nomenclaturas, é possível distinguir as pessoas com deficiência intelectual e mental. Mas a legislação brasileira, ela traz uma novidade. Ela traz também, no artigo 1780, a possibilidade da própria pessoa entrar com o processo da sua interdição. No caso de pessoas enfermas ou com deficiência física. São pessoas, então, que não têm nenhuma limitação na sua compreensão, mas elas mesmas chegam à conclusão que precisam de um apoio, de uma salvaguarda legal. Então, o artigo 1780 do Código Civil amplia a possibilidade de ter um curador, não só para as pessoas com deficiência mental e intelectual, mas também para pessoas com questões apenas físicas que dificultam o seu dia a dia e elas próprias decidem querer um curador. Processo de interdição. A ação de interdição é feita normalmente pelos pais, cônjuge, companheiro, parentes próximos ou ainda pelo Ministério Público. O Ministério Público, ele fará o pedido de interdição nos seguintes casos. Quando houver saúde mental grávido interditando e se o pai, a mãe, tutor, cônjuge ou algum parente próximo não existir ou não fizeram o pedido ou forem pessoas incapazes. Após o recebimento do pedido, o juiz marcará um interrogatório da pessoa interditanda. Nesse interrogatório, o juiz deve estar assistido por especialistas e deve inquirir o interditando sobre suas aspirações, sua vida, seus sonhos, seus negócios, seus bens, a fim de saber seu desenvolvimento intelectual ou estado mental. A pessoa interditanda, fim da audiência de interrogatório, terá cinco dias para impugnar o pedido por meio de defensor público ou advogado. O Ministério Público, quando não for o autor da ação, funcionará sempre como fiscal da lei. O juiz deverá nomear, posteriormente, perito ou até mesmo uma equipe multiprofissional com profissionais da área da deficiência para proceder ao exame da pessoa que se pretende interditar. Uma vez apresentado o laudo, o juiz deve marcar a audiência de instrução e julgamento a fim de ouvir testemunhas e proferir o seu julgamento. É neste julgamento que será decretada, ou não, a interdição do exercício pela própria pessoa, de um ou de alguns de seus direitos, e, ao mesmo tempo, também será nomeado um responsável pelo apoio a ser prestado à pessoa interditada, que é chamado de curador. O curador deverá apoiar a pessoa interditada nos limites determinados pelo juiz. O apoio deverá ser sempre no sentido de esclarecer a pessoa interditada, respeitando seus direitos, suas vontades, suas preferências, tudo sem qualquer conflito de interesses. É importante que o juiz fixe na sentença o tempo da interdição, bem como um prazo para sua revisão. Como garantir que a salvaguarda da curatela seja proporcional e apropriada às circunstâncias da pessoa interditanda? A primeira coisa é que a avaliação das habilidades da necessidade de apoio, que é decretada depois pelo juiz, ela seja avaliada também por uma equipe multiprofissional. E essa equipe multiprofissional não é uma novidade do nosso ordenamento jurídico pátrio, até mesmo porque, no Decreto 3298, ainda de 99, ela já prevê um apoio dessa equipe multiprofissional quando da questão do concurso público das vagas reservadas para as pessoas com deficiência. Outra questão que deve ser levada em consideração é um aprofundamento na análise da autonomia e independência da pessoa com deficiência. Também com apoio de profissionais que vão dizer ao juízo quais são as principais habilidades e em que momento aquela pessoa que está sendo interditada ela vai precisar do apoio do curador. E, por último, também está previsto na Convenção, a reanálise da necessidade e da amplitude desses apoios devem ser regularmente trazidas à prática para verificar se ainda há necessidade do curador no apoio da pessoa interditada que pode muito bem ter alcançado uma melhor autonomia e independência e, com isso, precisar de menos apoio na hora do exercício de sua capacidade civil. Quais são as consequências da sentença de interdição? Antes da reforma do Código Civil, em 2002, a sentença de interdição era no sentido de impedir que as pessoas com deficiência intelectual e as pessoas com deficiência mental praticassem qualquer tipo de ato da vida civil, como votar ou até mesmo abrir uma conta em banco. Era a morte civil da pessoa. Tudo o que a pessoa com deficiência precisasse fazer teria de ser por meio de autorização e assinatura de seu curador. A partir de 2002, com as alterações, a lei passa a permitir a interdição parcial. É o que diz o artigo 1772 do Código Civil, ao afirmar que o juiz assinará, segundo o desenvolvimento cognitivo e o estado mental da pessoa, os limites da curatela e a responsabilidade do curador, que poderão resumir-se às restrições constantes do artigo 1782, ou seja, fazer empréstimos em bancos, assinar recibos de altos valores, vender, hipotecar, casar com comunhão de bens, são os exemplos. A lei, nesse ponto específico, aproxima-se da concepção da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no artigo 12, reconhece às pessoas a capacidade legal e diz que os apoios e as salvaguardas, como o caso da interdição, devem ser proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, com duração de tempo, o menor possível, e sempre, sempre serem revistas. É bom frisar que a lei, no caso o Código Civil e o Código de Processo Civil, deverá ser modificada no sentido de indicar ao julgador de que maneira serão comprovadas as vontades e preferências da pessoa, a isenção do conflito de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade e propriedade das medidas às circunstâncias da pessoa, bem como qual o período de sujeição e revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial, exatamente nos termos do artigo 12, item 4 da Convenção. E quais são as consequências de uma interdição parcial, então? A interdição parcial está prevista na legislação de forma ampla e dependente do convencimento do juiz sobre as condições da pessoa e de como irá fixar os limites da capacidade civil na sentença. Por isso, é importante que, antes da entrada da ação, a família reúna-se e converse com um advogado ou defensor público para definir quais são as peculiaridades da pessoa que levam à necessidade de se buscar a interdição. Definidas, então, estas questões, a petição inicial já deve indicar os pontos sobre os quais será necessário que o juiz se pronuncie. Um primeiro ponto é o que reconhecerá que a pessoa a ser interditada é relativamente capaz para os atos da vida civil. Deste modo, ela poderá praticar atos, comprar, vender, assinar recibos, mas precisará da assistência, ou seja, do acompanhamento, do apoio de um curador. É dever do curador esclarecer a hipótese em questão para a pessoa interditada, levando-a a compreender o que ocorrerá e, considerando a sua opinião, assinará os documentos em conjunto com a pessoa interditada. A sentença de interdição pode definir que a assistência do curador dá-se-á apenas em negócios, acima de determinado valor, por exemplo. O curador pode ser substituído? Sim, o curador pode ser substituído. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu artigo 12, exige que a interdição ocorra sem conflito de interesses. Desta forma, havendo discordância entre a vontade da pessoa interditada e o seu curador, a pessoa interditada por si própria ou por meio de qualquer outra pessoa de sua confiança deve procurar o seu advogado, um defensor público ou ministério público para rever os termos da interdição. Também deverá ser feita a revisão periódica da interdição de maneira a aferir se a pessoa interditada adquiriu, ou não, maior autonomia e independência. Há várias disposições no Código Civil sobre os deveres do curador, que precisam sempre ser consultadas em cada caso concreto. A interdição pode ser revista ou cessada? Sim, a interdição, na Ordem da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, deve ser periodicamente revista e pode cessar a qualquer tempo, inclusive a pedido da própria pessoa interditada. A pessoa interditada pode ter carteira de trabalho e trabalhar? Sim, e não importa se se trata de interdição total ou parcial, porque o trabalho é um direito social fundamental e todos têm o direito de exercê-lo. No caso da interdição parcial, a própria pessoa interditada poderá assinar os recibos, o contrato de trabalho, cabendo ao curador tão somente dar a quitação das verbas no caso de uma rescisão de contrato. Se a interdição for total, por outro lado, que não é a desejada, caberá ao curador assinar todos os contratos, recibos e outros documentos. Ainda na linha do trabalho, a pessoa interditada que trabalha e recebe um salário mantém o seu direito à pensão por morte? Sim. Esse direito está assegurado na recente lei 12.470 de 2011 e somado ao salário recebido pelo trabalhador com deficiência, deve receber também o correspondente a 70% do valor da pensão. É possível a pessoa interditada ter carteira de habilitação para dirigir veículo automotor? Sim. Desde que a pessoa se submeta e seja aprovada nos exames específicos de habilitação e demonstre que preenche os requisitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, que são, basicamente, saber ler e escrever, ser penalmente imputável, ou seja, se cometer um crime, ter consciência da ilegalidade que praticou e que pode ser punido. A pessoa interditada tem direito ao voto? Sim. A Constituição da República e o Código Eleitoral não fazem qualquer restrição ao voto da pessoa interditada. Pode o juiz declarar na sentença, ao tratar dos limites da interdição, que o direito dever de voto fica mantido. Entretanto, independente dessa declaração expressa, está ele mantido e deve ser exercido. Mas, ainda, o artigo 12 do item 2 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência estabelece que tais pessoas gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. E, no artigo 29, expressamente está ali escrito que os Estados Partes garantirão às pessoas com deficiência direitos políticos e oportunidade de exercê-los em condições de igualdade com as demais pessoas e deverão assegurar que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e plenamente da vida política e pública em igualdade de oportunidade com as demais pessoas diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos, incluindo o direito e a oportunidade de votarem e serem votadas, mediante, entre outros, a garantia de que os procedimentos, instalações e materiais e equipamentos para votação serão apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e uso. 2. Proteção do direito das pessoas com deficiência ao voto secreto em eleições e plebiscitos sem intimidação e a candidatar-se nas eleições, efetivamente ocupar cargos eletivos e desempenhar qualquer funções públicas em todos os níveis de governo, usando novas tecnologias assistidas quando for apropriado. E, por último, a garantia da livre expressão de vontade das pessoas com deficiência como eleitores e, para tanto, sempre que necessário a seu pedido, permissão para que elas sejam auxiliadas na votação por uma pessoa à sua escolha. Por último, também está a tal conduta totalmente de acordo com o princípio da igualdade de oportunidade, também estabelecido pela Convenção. As pessoas com deficiência intelectual e mental interditadas podem casar? Sim. Se ambos os nubentes têm discernimento para os atos da vida civil, dentre eles os do casamento, e livremente expressam suas vontades, mesmo estando interditados parcialmente, podem sim se casar. Se ao apresentar a documentação em cartório de registro civil para o casamento e forem levantadas dúvidas pelo responsável cartorário sobre os exercícios da capacidade legal dos requerentes com deficiência, ele deverá receber os documentos e enviá-los para apreciação do juiz, que ouvirá as partes interessadas decidindo acerca do pedido. O mesmo procedimento deve ser seguido para os casos de reconhecimento de união estável. Vale lembrar que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 23, item 1, alínea A, insta os países-membros a tomar medidas efetivas e apropriadas para eliminar a discriminação contra a pessoa com deficiência em todos os aspectos relativos a casamento, família, paternidade e relacionamentos, em igualdade de condições com as demais pessoas, de modo a assegurar que seja reconhecido o direito daquelas, em idade de contrair matrimônio, de casar-se e estabelecer família, com base no livre e pleno consentimento dos pretendentes. A lei brasileira merece, portanto, uma adequação aos ditames da Convenção, inclusive quanto aos termos utilizados, o disposto no artigo 3º, inciso 1, e o no artigo 1548, inciso 1, do Código Civil Brasileiro, que tratam da nudilidade do casamento contraído por enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil. A pessoa interditada apenas parcialmente tem direito a receber pensão por morte? Sim, isto se ela estiver, se ela tiver sido inscrita como dependente pelo segurado ainda em vida. A Lei nº 12.470, de 2011, traz como requisito de reconhecimento de dependência para fins de recebimento da pensão previdenciária, a declaração judicial de interdição, parcial ou total. Para a hipótese, importa ressaltar que a interdição é um direito que visa preservar um outro direito da pessoa com deficiência intelectual e com deficiência mental, que é a pensão junto à previdência social na condição de dependente do segurado. É importante ressaltar que esse requisito da interdição para fins de recebimento da pensão previdenciária por parte das pessoas com deficiência intelectual e mental só é admissível sob a ótica da proteção do beneficiário no tocante à preservação do seu patrimônio. E aí E aí E aí